A minha memória reprisa você, tal qual uma tela Sou a chama da vela que quase se apaga com o som do ar Se volta ao passado e revi os guardados um tanto inseguro Por saber de verdade que nesse presente você não está Apago as luzes e deixo a porta da frente gostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, vem, virei, eu te sonho, vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo pensando que posso te esquecer E cada manhã é um futuro incerto que não atrai de volta A bater nessa porta que nunca fechou pra você Vem, em que estreja e sonho vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como foi Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor Vem, em que estreja e sonho vem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como foi Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo Entre os sonhos, o sonho mais lindo é viver este amor Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero de qualquer jeito